Beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, um conteúdo muito pedido e que eu fiquei devendo aqui pra vocês. Então, vamos lá! Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar dos fatores que levaram a ela. Ou seja, os fatores que contribuíram para a eclosão desse conflito gigante, tá? Então, é só a gente voltar um pouquinho lá na Primeira Guerra Mundial e lembrar quais foram as sementinhas plantadas no final, tá? Lembra do Tratado de Versalhes, que a Alemanha saiu perdendo? Então, isso foi utilizado fortemente na Alemanha por Adolf Hitler pra fazer com que o povo apoiasse ele na entrada dessa guerra, ou seja, iniciando uma guerra, beleza? Então, a gente chega a o quê? A conclusão de que os fatores para a eclosão foi o início dos regimes autoritários dentro da Europa, que foi Adolf Hitler na Alemanha, que foi mais tarde, em 1933, e Benito Mussolini na Itália, que foi em 1922, beleza? Antes disso, aconteceram algumas coisas, sim. Ali no meio, entre Mussolini pegar o controle e Adolf Hitler, em 1929, teve a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso mais pra frente, aí vocês vão entender. Mas, enfim, o que aconteceu? O sentimento de revanche alemã era muito grande. Por quê? Porque os alemães fizeram um discurso totalmente vitimista com a realização do Tratado de Versalhes. E a de 1929 entra como a crise do liberalismo como sistema econômico, beleza? Quando a gente fala do sentimento de revanche, antes de iniciar essa guerra, é importante a gente chegar num ponto, tá? Que Hitler resolveu o quê? Anexar territórios. Seria muito importante pra ele essa expansão territorial entre 1933 e 1939. Então, antes da eclosão do conflito, ele resolveu anexar territórios ao território alemão. Isso foi tudo uma estratégia até chegar lá. A gente vai começar a falar dessas estratégias antes da Primeira Guerra agora. Antes da Segunda Guerra, desculpa. Agora. Professora, você falou na aula da Primeira Guerra que o Tratado de Versalhes impediu a Alemanha de expandir o seu militarismo, as suas tecnologias militares e tudo mais. Sim, ele impediu. Porém, o que aconteceu? Em 1918, a Alemanha saiu muito prejudicada, beleza? Com esse tratado. E a principal justificativa de Hitler para com os alemães foi que eles iriam recuperar os territórios perdidos com esse tratado, beleza? Então, a principal justificativa inicial dele foi expansionista. Então, o que ele fez? Ele desobedeceu todas as cláusulas do Tratado de Versalhes, que foi em 1919, tá? E ele começou a fazer a expansão territorial alemã, retomando esses países que ele perdeu em 1918. Então, pessoal, em 1936, antes da guerra, Hitler se uniu a Mussolini na Itália, fazendo um acordo com a Itália, que se chama Eixo Roma-Berlin, e se uniu ao Japão também, um pacto chamado Anticomiterno. Esses três países, eles tinham um grande desejo de expansão territorial, beleza? Então, Alemanha, Itália e Japão. No qual, a ampliação do seu território, no caso da Alemanha, era para desfavorecer, ou seja, acabar com a crise econômica que estava acontecendo lá, tá? Depois da Primeira Guerra, eles entraram em uma crise econômica muito forte. Benito Mussolini, por sua vez, queria restabelecer a grandiosidade do Império Romano, beleza? Na Itália. E o Japão precisava de terras férteis, e o aumento populacional lá já era gigantesco, então precisava expandir o seu território, porque era um território já muito pequeno e não tinha condições de ficar do jeito que estava, beleza? Então, esses fatores foram cruciais para o entrelaçamento entre esses três países e para dar início ao processo de guerra. mais à frente, em 1939, a Alemanha assinou com a União Soviética, tá? Um acordo de que, se houver um confronto entre Alemanha, Inglaterra e França, a União Soviética não iria se meter, beleza? Olha só como foi tudo arquitetado antes do início do conflito, tá? E, lógico, ninguém faz nada de graça. O que aconteceu? A União Soviética assinou esse acordo em troca de território polonês quando a Alemanha invadisse a Polônia. Um ano antes desse acordo de 1939 com a União Soviética, França e Inglaterra, né, o território britânico ali, percebeu que Hitler estava expandindo demais as suas fronteiras. E fizeram uma conferência, a Conferência de Munique, para conversar com Hitler ali e pedir para que cessasse, parasse com esse expansionismo. Hitler, né, a Alemanha em si se comprometeu totalmente e disse que não iria avançar mais suas terras. Quem disse que eles cumpriram? Também é importante saber que Inglaterra e França não imaginavam que Hitler iria travar uma guerra contra eles. Por quê? Porque pela questão do regime de Hitler, o que que se chega à conclusão mais fácil? De que seria mais fácil Hitler travar uma guerra contra a União Soviética, que era um regime de extrema... No caso, o nazismo era um regime de extrema direita e perseguia os integrantes de esquerda, certo? Que seria a União Soviética. Mas Hitler deu um olé em todo mundo lá e fez tudo diferente. Também antes de entrar na guerra, Hitler não entrou sem antes testar suas tecnologias e seus armamentos. Mas como é que ele fez isso? Entre 1936 e 1939 aconteceu a Guerra Civil Espanhola. Então, ele disponibilizou aos aliados ali aviões, pilotos, munição. E isso fez com que a Espanha vencesse a Frente Popular. Diante disso, ele deu prosseguimento aos planos dele. No 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. Foi nessa madrugada que começaram os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Com essa invasão, inicialmente, só França e Inglaterra declararam guerra ao eixo. Qual era o eixo? Alemanha, Itália e o Japão. Beleza? Logo após invadir a Polônia, Hitler deu início à tática de ataques rápidos, que surpreendiam os inimigos. Então, o que ele fazia? O que ele utilizava? Primeiro, ele chegava lá com os ataques aéreos, jogava as bombas e tudo mais. Depois, vinha por baixo os blindados, que seriam os tantes. E, por último, a infantaria, que são os militares armados e tudo mais, com armas de pequeno porte, né? Por quê? Porque pra eles era mais interessante os bombardeios maiores, né? Que seriam menos gastos do que as munições pequenas, por incrível que pareça. Então, pessoal, a gente vai dividir o conflito em três fases. Pra entender tudo o que aconteceu. A primeira fase vai de 39 a 41, que é marcada pelo avanço do eixo sobre os territórios da Europa. Então, da Europa seria o quê? As tropas alemãs, beleza? Mas tem a questão também do norte da África, que avançaria as tropas italianas. E tem a questão dos territórios asiáticos, que avançariam as tropas do Japão. Olha só como tudo foi muito bem arquitetado, tá? A segunda fase entra de 41 a 43, que é o equilíbrio de forças entre países do eixo e os países aliados. Com a entrada dos Estados Unidos, aí Estados Unidos entra para a guerra, depois eu vou falar o porquê, tá? E da União Soviética no conflito. Hum, União Soviética entrou, professora? Entrou. Ao lado de quem? Não era ao lado de Hitler. Entrou ao lado dos aliados e não do eixo. Vocês já vão entender o porquê. E a terceira fase em 43 e 45, entre 43 e 45, no caso que acontece a derrota do eixo e a vitória pelos países aliados. Então, em 1940, a Alemanha nazista conquistou a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e a Bélgica. E as tropas alemãs marcharam em direção à França. Tá? Olha o perigo. Em 1941, a Alemanha conquistou a Iugoslávia e a Grécia. Com esses dois países sob controle deles, governos colaboraram. Quais governos? Hungria, Romênia e Bulgária. Beleza? Então, o que eles pensaram? Vamos colaborar, senão ele vai invadir a gente também. E esses governos aí ajudaram o quê? No objetivo de se aproximar da União Soviética. Gente, só um adendo, tá? Antes disso acontecer, em 1936, o Japão já começou a invadir a China, certo? Então, provocaram bombardeios indiscriminados ali. A China perdeu mais ou menos 300 mil civis mortos. Isso estima-se, né? Naquela época, não tem como saber ao certo quantos foram. E as tropas japonesas de caráter imperialista foram ocupando todo esse espaço. Beleza? Então, na Europa, enquanto as tropas alemãs avançavam, a Itália e a Inglaterra disputavam o controle do norte da África, bem estratégico, e o Japão dava prosseguimento ao projeto expansionista ali que eles criaram. Agora, em 1941, tudo começa a mudar. Por quê? Porque os Estados Unidos vão entrar na guerra e a União Soviética também, tá? Então, o que que vai acontecer? Por que que os Estados Unidos entram na guerra? Por causa do ataque japonês à base de Pearl Harbor, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do filme que tem, tem o filme que conta essa história, né? Lógico, romantizada, mas tem que prestar atenção no contexto. Que foi, a entrada da guerra foi a partir dessa, dessa explosão desse navio, desse ataque, em 7 de dezembro de 1941, no Havaí. E em 22 de junho de 1941, deu início a uma estratégia de guerra chamada Operação Barbarossa, ou Barbarossa. Tem gente que fala de ambos os jeitos. Que constituiu no avanço das tropas alemãs sobre a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão. Beleza? Então, Hitler e Stalin ali tiveram um conflito, tá? A invasão já era esperada pelos soviéticos e eles estavam preparados. Mas, vou contar pra vocês que Stalin não acreditava que isso ia acontecer, gente. Stalin acreditava que Hitler iria cumprir o acordo deles. O líder comunista, ele recebeu 500 relatórios na mesa dele e seus generais pressionando ele e tudo mais. E ele não acreditava que Hitler pudesse invadi-lo. Mas, em maio, ele autorizou, em maio de 1941, ele autorizou a convocação de 500 mil reservistas. entrevistas, certo? Mas, isso foi com muita pressão dos generais dele. Ainda, ele comentou, não estou certo que Hitler saiba desses voos. Por que ele comentou isso? Porque, aconteceram voos de reconhecimento realizados pelos alemães. e esses relatórios chegaram até Stalin, tá? Um espião soviético chamado Richard Sorge, ele era, se fazia passar por jornalista alemão em Tóquio, entregou para Stalin a data de invasão dos nazistas, que seria 22 de junho. Stalin se recusou a acreditar, beleza? achando que Hitler iria cumprir o que ele, o acordo deles. Mas, é óbvio que Hitler invadiu a União Soviética e dominou uma região lá para se apropriar dos campos petrolíferos de Leningrado, uma das principais cidades russas. No seco, a cidade de Leningrado ocorreu entre setembro de 1941 a janeiro de 1944, tá? Porém, a população russa ali resistiu até o rompimento do cerco, então, morreram muitos ali daquela população russa. Por quê? Porque os alemães não deixavam chegar água, comida, energia elétrica, tá? e eles tinham um inverno bem rigoroso, ainda se tem, né? Então, sem o abastecimento para a população e também os alemães, quando foram para lá, não se planejaram com relação ao frio e com relação à resistência de tropas russas, eles achavam que logo iam dominar o local. O que aconteceu? Essa resistência das tropas russas fazia com que alimentos, munições, combustíveis não chegassem até as tropas alemãs. Então, isso fez com que, e mais algumas outras coisas como a baixa temperatura, fez com que as tropas alemãs se retirassem de Leningrado, beleza? Por livre e espontânea pressão. Enquanto isso, no norte da África, as forças britânicas imprimiam as primeiras grandes derrotas às tropas do eixo, tá? Sobretudo as italianas, no fim de 1942. Em 1943, as tropas britânicas e dos Estados Unidos invadiram o território da Sicília, chegando na Península Italiana. Na frente oriental, os alemães sofriam as primeiras grandes baixas na Batalha de Stalingrado. Ou seja, 100 mil soldados alemães foram mortos e 90 mil capturados. Olha a baixa que isso deu no número dos soldados nazistas, tá? A partir disso, as forças russas passaram a cercar as tropas alemãs, obrigando os alemães a se recuar. Em 31 de janeiro de 1943, o que restou do exército alemão foi compelido a se render pelas cercânias, pelos soldados ali que estavam cercando eles. Em 43, o mundo ficou com muito medo de Hitler, porque já se sabia que ele estava desenvolvendo a bomba atômica, e se sabia que o conflito estaria perdido caso ele explodisse alguma dessas bombas. Então, aliados desenvolveram intensos ataques aéreos sobre as cidades alemãs, com o objetivo de quebrar a resistência nazista e não deixar com que isso acontecesse. Nessa de quebrar a resistência nazista, o que eles fizeram? eles cercaram os alemães nas três frentes e fizeram com que os alemães fossem recuando, tá? Fazendo os alemães, pressionando os alemães a voltar e fazendo com que a Alemanha fosse enfraquecida durante esse período. Para fazer os alemães recuarem, entrou os Estados Unidos com a Força Expedicionária Brasileira. Então, os soldados brasileiros entraram a partir daí. Ou seja, o que eles iam fazer? No Ocidente Europeu, eles iam ocupar a Península Itálica para fazer os alemães recuarem. Beleza? após a libertação de Paris, que aconteceu no fim de agosto de 1944, bombardeios britânicos e dos Estados Unidos se intensificaram nas cidades alemãs. O que que isso aconteceu? matou milhares de civis e pessoas e ali onde estava tudo misturado, soldados também. Em abril de 1945, as tropas soviéticas tomaram a Alemanha, mais precisamente Berlim. E Hitler se suicidou. a rendição alemã foi assinada em 8 de maio de 1945, tá? Enquanto o conflito já havia terminado na Europa, no Pacífico continuou até agosto, então de maio eles ainda resistiram até agosto de 1945. A resistência dos japoneses causou sérias perdas para os Estados Unidos. Então, como essa guerra continuou ali entre Japão e Estados Unidos, Estados Unidos resolveu detonar duas bombas atômicas. Mas por que, professora? o que eles alegaram foi uma forma de resumir tudo isso. Ou seja, ao invés de continuar esse conflito se estendendo por vários meses ou anos, eles resolveram acabar de uma vez com duas cidades lá estratégicas para o Japão perder a força total e acabar ali. Então, a gente está falando do que? de Hiroshima e de Nagasaki. Em Hiroshima foi lançada a primeira bomba atômica que foi dia 6 de agosto de 1945. E Nagasaki foi lançada no dia 9. Então, acredito que vocês já saibam o resultado disso. Mais pra frente a gente vai entrar com mais detalhes em outra aula. Mas esse episódio ocasionou na morte de milhares de pessoas. E também foi uma grande demonstração de força dos Estados Unidos, tá? E fez com que a humanidade vivesse por mais de 40 anos sob ameaça de um novo conflito entre Estados Unidos e União Soviética. E o holocausto, professora. Então, pessoal, o que acontece? Quando os militares, né, as tropas aliadas ali de vários países entraram na Alemanha nazista, no final da guerra, se depararam com milhares de pessoas vivendo em condições desfavoráveis, deploráveis, à espera do extermínio. Então, se depararam com os campos nazistas e tudo mais. Tem historiadores que falam que era impossível os aliados não saberem da existência desses campos de concentração. Mas foi o que os aliados alemães alegaram na época, né? Então, quem que os nazistas perseguiam? Judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra e opositores políticos. Todos esses eram alvos dos nazistas. Beleza? A gente vai entrar numa aula separada para falar sobre o holocausto, porque é muito conteúdo, mas foi algo que aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial. E sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, o que é importante eu saber, professora? Em caso de provas como ENEM e vestibulares, é importante saber a justificativa que levou, na época, do governo de Getúlio Vargas a ceder esses soldados para participar da Segunda Guerra. Então, as tendências político-ideológicas de Vargas levaram a crer que a entrada brasileira no conflito seria em favor dos países do eixo e não dos Estados Unidos. Porém, o que aconteceu? Os Estados Unidos se comprometeu a fornecer ao Brasil subsídios para a construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Então, como eu falei antes, sempre tem um interesse por trás. Então, com essas condições, 25 mil homens da FEB, Força Expedicionária Brasileira, foram cedidos para a tomada ali da... em 1941, para a tomada do território ali da Península Italiana. É interessante também vocês saberem que a maioria dos soldados recrutados brasileiros, que foi exatamente 25.334 homens, eram de instrução... nível de instrução baixa, tá? Adivindos de zona rural e... a maioria muito tempo reservista, tá bom? Então, essa é uma outra questão que o professor de vocês na escola já deve ter entrado, se não entrou, vai entrar, que eu deixo a discussão para eles. Beleza, pessoal? Sobre a Segunda Guerra Mundial, basicamente é esse conteúdo, tá? De uma forma bem resumida, eu acho que eu consegui passar para vocês sem confusão, né? O porquê que aconteceu, o entendimento da Segunda Guerra, que é esse o nosso objetivo aqui nesse canal, que é promover o entendimento dos conteúdos, tá? Então, solicito a vocês que curte, comenta, porque ajuda muita gente, tá? Segue nosso Instagram, ativa o sininho também, se inscreve no canal, isso ajuda muito, muito a esse projeto continuar, tá bom? E quem quiser também, tem o Pix, mas só no caso de se quiser ajudar, esse dinheiro ele é utilizado para equipamentos e para sempre melhorar a qualidade do conteúdo que é levado até vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, até a próxima aula!